Muito obrigado, Samuel, eu gostaria de te passar a palavra para que você puder começar a sua apresentação. Muito obrigado, Dr. Val. Muito obrigado, antes de mais, também pelo convite que me põe. Eu vou ver, começando por partilhar o ecrã, certificar só que estão a ver bem o ecrã. Perfeito. Vou-vos pôr aqui um pequenino. Então, acho que é sempre boa ideia e é sempre muito mais giro ter esta discussão quando existem pessoas que estão a trabalhar muito na área. Os testes de receptividade ainda material, o toque que eu vou dar hoje é um toque um bocadinho mais prático. Temo que a Márcia, na discussão, poderá dizer muitas vezes, mas a gente ainda está muito à frente disso, já estamos muito mais à frente. E a verdade é essa, ou seja, aquilo que eu tive que fazer um bocadinho com esta apresentação é limitar um bocadinho aquilo que nós podemos fazer hoje e aquilo que sabemos hoje. e a ideia é um bocadinho também falar sobre o que sabemos hoje e o que poderá vir a acontecer no futuro. Não vos vou aborcer muito com teoria, na prática aquilo que vos vou tentar falar é um bocadito, é sobre porque é que estes testes existem, onde é que eles poderão ajudar e onde é que eles ainda estão muito precoces para poderem ajudar mais. Não sei se vocês fazem frequentemente apresentações Zoom, há aqui uma coisa que é um bocadinho de chato no Zoom, que é desaparece tudo e parece só a minha apresentação. Se por alguma razão me deixarem de ouvir, por favor, alguém que tire o micro e que me diga, porque eu deixei de vos conseguir ver, pelo menos no meu PC. Bem, um bocadinho daquilo que vos queria falar em termos de apresentação e em jeito de introdução é falarmos um bocadinho do que é que é a infertilidade e nós sabemos que a infertilidade é uma patologia frequente, que 30% dos nossos pacientes vão acabar por precisar de fazer FIV e também infelizmente sabemos que o nosso trabalho nem sempre é o mais espetacular, que há muitos pacientes que não engravidam. Os dados que vos estou a mostrar são dados da HFA e o que vocês veem é que ano após ano é verdade que a curva vai melhorando, mas mesmo assim algo como 30% dos embriões acabam por não, ou 70%, peço desculpa, acabam por não implantar. Nossa primeira ideia era que se nós testássemos todos os embriões geneticamente que nós iríamos conseguir melhorar a taxa de gravidez e este é um gráfico muito conhecido dos trabalhos do Frenésia em que demonstra que à medida que as mulheres vão envelhecendo há muitos dos embriões que são geneticamente anómenos. Ora, se a gente usasse só aqui este monte azul de embriões e descartássemos todos os outros, a expectativa era gigante que as taxas de gravidez fossem muito próximas do 100% e que se pudesse curar a infertilidade. Ora, isso não é bem verdade, o que o PGTA veio fazer foi estabilizar a taxa de transferência, a taxa de gravidez de transferência e efetivamente ajuda-nos muito, mas mesmo assim, metade dos nossos embriões, mesmo após PGTA, não resultam num bebê vivo. Ou seja, todo o nosso insucesso tem-nos feito ter muitos tipos de tratamentos aqui e eu ponho estes tratamentos todos ao mesmo tempo para se entender que nós estamos numa ciência que está a viver muito, a uma velocidade muito acelerada, com muitas coisas a aparecerem ao mesmo tempo e é uma partilha, esta variedade de opções que existe é uma partilha entre o desespero dos pacientes e também a vontade de um médico poder ajudar. E dentro destes testes, aquilo que tem vindo a aparecer, de abordagens, vieram os testes de receptividade endometrial. E nos próximos 20 minutos, aquilo que vos gostaria de falar era sobre um bocadinho entender quais são os tais key players, os principais pontos do endométrio que estão a ser analisados nestes testes, perceber também um bocadinho aquilo que é o passado, o presente e o futuro destes testes de receptividade endometrial. Aquilo que me vou focar são três deles e penso que é mais fácil explicar tudo dentro de uma só imagem. Aquilo que vocês veem aqui é os pontos que essencialmente são os três pontos que os testes de receptividade procuram ver. Em primeiro ponto, existem testes que procuram avaliar como está o endométrio, nomeadamente em termos de datação, será que está no momento ideal esperado. Existem também testes que procuram avaliar o perfil imune e sobretudo esses se concentram nas células em capa. E existem também testes que, grosso modo, procuram avaliar como é que está o microbioma sobre esse endométrio do qual nós vamos colocar os nossos endometrios. Eu vou-vos falar, e é impossível por completo, falar-vos de todos os testes de receptividade endometrial que existem. Vou utilizar de vez em quando alguns nomes comerciais e no final há uma tabela de zoom com vários nomes comerciais e com várias abordagens. Não vos consigo falar de todas as variações entre cada um dos testes, vou-vos falar dos três grandes grupos que são estes. E falando das células em capa, eu não sei qual é a realidade que poderão ter no Brasil, mas na Europa, sem dúvida, o teste mais conhecido quando se procura fazer a avaliação das células em capa é um teste que é desenvolvido por uma empresa francesa que se chama Matrice Lab. E, essencialmente, os nossos colegas de França, que é o grupo da Nathalie Lede, desenvolveram um teste que avalia simultaneamente três biomarcadores que procuram avaliar não só como é que está o rácio das células T-Helper 1 e T-Helper 2, como é que está o recrutamento dessas células e também qual é o tipo de células que são imaturas ou citotóxicas. E, genericamente, o teste o que desenvolve é a possibilidade de determinar se o endometrio e se a imunidade está subativada, sobreativada ou normal. Consoante o tipo de resultado, aquilo que tem vindo a ser proposto, são uma série de tratamentos que têm em vista antagonizar a possibilidade de podermos ter uma alteração da ativação. Ou seja, se, por exemplo, a ativação estiver mais baixa que o normal, aquilo que se tenta fazer é promover a exposição seminal ou alterar o tipo de transferência que é feito, nomeadamente dando HCG na fase lútea ou fazendo o scratching. Por oposição, se estiver ativada em excesso, aquilo que se propõe fazer é baixar a imunidade, nomeadamente com intralíquidos ou com prednisolano. Antes de vos dizer, de perguntar se este estudo é para todos e se a avaliação das células NKP é para todos, vou falar-vos um bocadinho sobre os dois estudos que existem sobre este tópico. E os dois estudos que existem especificamente sobre este teste são os dois estudos retrospectivos, os dois estudos e os resultados estão aqui demonstrados. O primeiro que vocês veem é numa base relativamente grande, um pouco mais de 400 pacientes, do qual a primeira conclusão que chegam que é importante, que são pacientes de RIF, todos eles, mas aquilo que se chega e que é importante como primeira conclusão é que mais de 80% dos pacientes acabam por demonstrar uma anomalia. Essa parte seria excelente, ou seja, um exame que demonstrasse que há uma anomalia em mais de 80% dos pacientes de RIF poderia dar algum potencial. A coisa que é o mais estranho nestes resultados que foram publicados foi que curiosamente ter uma alteração e fazer as intervenções parece ser o melhor cenário que se pode ter. E aqui o que vocês estão a ver são as tais taxas de gravidez e de nado vivo após a correção da alteração imune. Então aquilo que vêem é que aquelas pessoas sem alteração imune parecem ser as pacientes piores, parecem ser aquelas que têm um pior desfecho. Aquilo que os investigadores que estão neste momento a realizar um RCT confirmatório alegam é que estes pacientes provavelmente terão uma alteração de outra índole. No meu entender, isto como é um estudo retrospectivo, preocupa-me que talvez o teste não esteja a encontrar aquilo que é realmente a justificação. Existe um segundo estudo do mesmo grupo, que também é retrospectivo, e que demonstrou exatamente os mesmos resultados. A única diferença é que eles tentaram fazer matching retrospectivamente com casos próximos que não realizaram o teste. E então, quando tentaram fazer matching por idade e o número de óculos colhidos, verificaram exatamente o mesmo resultado. Aqueles que tiveram uma desregulação imune, quando foram feitos o matching com pacientes que não fizeram o teste, pareceu que tinham o resultado igual, naqueles sem desregulação, parece que os seus resultados são muito similares aos pacientes que não foram testados. O que é que me preocupa aqui? Preocupa-me que este teste, que lhe falte um RCT que nos possa validar estes resultados, que podem sempre ser um pouco preocupantes num estudo retrospectivo. Mas não é a única preocupação que poderá existir neste tipo de estudo. Há também na avaliação imune, e eu não sei quão popular é aí no Brasil, mas aqui na Europa, até há uns 4 ou 5 anos atrás, era muito, muito popular agora, que foi abandonado, pelas razões que vos estou a apresentar, mas pelo menos, enquanto foram populares aqui, até se perceber a razão, foram necessários vários estudos para encorajar os médicos a deixarem de fazer este tipo de teste sem ter mais investigação. E as preocupações que começaram a ser levantadas, porque o teste saiu muito rapidamente, e só depois é que saíram os estudos, foi que parece que não há assim um acordo assim tão grande entre os avaliadores do que é que é uma alteração das células NK. A outra preocupação que surgiu é que quando se começou a avaliar e a comparar pacientes RIF e com aborto recorrente, com aqueles que não têm uma alteração, quando se começaram a comparar as células NK e os perfis NK, não pareceu haver assim grande diferença. E depois, muitas das alterações que foram propostas de tratamento, como fazer scratching, dar prednisolone ou intralípidos, quando são avaliados individualmente em RCTs, não parecem oferecer algum tipo de evidência. E isso é especialmente preocupante, porque aquilo que nós vemos é que 50% dos nossos casais vão fazer até 4 transferências e não vão engravidar. Ou seja, se dessas 80% devem ter uma alteração, era expectável que mesmo quando se aplica um tipo de tratamento, que ele fosse beneficiar pelo menos uma grande parte das pacientes. Queria-vos falar um bocadinho sobre a controvérsia da avaliação das células NK e a primeira que é a mais preocupante é como é que é a contagem total das células NK, que viram que é um dos 3 critérios que é utilizado neste tipo de testes e como ele varia numa coisa tão simples como o dia. E aqui é dar-vos um exemplo da maior estudo que existe sobre a contagem de células NK e que vocês aqui estão a ver na linha vermelha é média e depois o interquartal range, ou seja, entre o percentil 25 e 75 e aquilo que notam é que no dia 21, onde a maior parte das pessoas faz o teste, as células de teste estão bastante estáveis em termos de contagem. No entanto, basta um dia e é muito frequente os pacientes enganarem-se num dia na menstruação ou nós, por jeito do fim de semana, alterarmos o dia e aquilo que notam é que basta um dia para se duplicar o número de basal de células NK e basta dois dias de diferença para o intervalo de confiança tornar-se gigante. Ou seja, alterações tão pequenas como essas, como alterar um dia a análise que é feita, é o suficiente para alterar de forma basal o número de células NK que estamos a contar. Outra situação que é bastante importante é como bem é que estas pessoas concordam entre elas quando estão a fazer a contagem destas células NK. Ora, parece que a avaliação intraobservadora quando bem estruturada até é razoavelmente boa. A mesma pessoa parece concordar com ela mesmo bastante bem e até parece-se que entre observadores, se eles utilizarem os mesmos critérios, depois de um bom treino também parece-se que as coisas correm bem. O que é preocupante, no entanto, é que neste tipo de teste de avaliação NK, quando se avalia a mesma mulher em ciclos diferentes, o K, que é um estimador de quão bem é que um teste concorda com o outro teste, parece que não é assim tão espetacular. Ou seja, a preocupação que estamos a tentar veicular ou a falar sobre este K tão baixo de 43% ou de 44%, é que parece que dentro da mesma mulher o mesmo teste em dois ciclos diferentes pode dar resultados de contagem muito diferentes. Ou seja, o que estamos a ver nessa altura é a variabilidade entre ciclo quando nós fazemos estas alterações ou é mesmo um efeito do tratamento que foi proposto. Mais ainda, muito do sucesso que é proposto nas células NK é na utilização de endometrial scratching, que mais recentemente vocês têm visto que tem sido apresentado com um estudo que não tem mostrado grande benefício. Esperemos, estes os dados que vos estou a mostrar é do estudo mais recente da Lenson, que foi publicado na New England, aquilo que nós esperamos agora é de um mês que vem que vai haver a apresentação de um estudo holandês multicêntrico também, enquanto aí esperamos uma segunda validação destes resultados para verificar ou não. Mas porquê que eu levanto esta preocupação? porque a utilização de scratching como tratamento para alterações das células NK por si só não pareceu mostrar benefício e se tivesse que mostrar alguma coisa, alguma direção até era na direção do prejuízo. E este não é o único. Outros RCTs propondo as outras alterações que são feitas quando este teste é feito também não demonstraram nenhum tipo de benefício. e aqueles em que há pouca evidência é na prednisolona e na utilização de intralípidos. Ou seja, quando se trata de avaliação das células NK, no meu entender, este é o teste que está mais precocemente lançado, é aquele que tem menos evidência a favor e o que tem mais evidência contra e não tem outra forma de dizer que eu acho que é mesmo precoce e desnecessário nesta altura propor este tipo de avaliação aos nossos pacientes. Falemos agora de estudos que eu penso que estejam mais do vosso lado e de testes que estejam mais do vosso lado e um deles é sobre a datação do endométrio e aquilo que vocês sabem já e falámos muito sobre isto é que efetivamente num ciclo fresco já percebemos desde há muito tempo que a estimulação que fazemos e as drogas que damos aumentam em muito as hormonas que são produzidas e fazem perder uma sincronia entre o endométrio e o embrião. E outra situação que temos notado é que o frisol ao passar com o tempo e a transferência dos embrionos congelados tem vindo a aumentar a sua taxa de gravidez e estes dados que vos estou a mostrar são dados dos Estados Unidos dos últimos anos e é interessante que quando os colegas do SART decidiram começar a separar os resultados dos transferências a fresco dos acongelados notaram que os afrescos estabilizaram enquanto que os acongelados têm vindo a aumentar. Se isso é por causa de vitrificação ou da PGTA isso nós não sabemos mas tem havido muita discussão sobre ora bem se o a frisol está a demonstrar algum tipo de benefício será que estas hormonas que nós temos são ou não importantes para a sincronização ideal do endométrio. Ora isso deixa-nos com duas hipóteses e há vários testes que têm estado em voga sobre isso e um deles era a possibilidade de rotineiramente em pacientes onde a transferência falha de transferir num teste ou num embrião numa transferência de embriões congelados e antes disso determinar se mesmo nessa situação se o endométrio está bem datado ou se não está bem datado e aquilo que nós sabemos é que efetivamente o ideal é transferir entre o quinto e o sétimo dia mas que poderão existir a momentos de sincroniza-se de sincronia que poderão estar associados não só a uma diminuição da implantação mas também a um aumento do aborto. Uma segunda hipótese que tem vindo a estar estudado também e se quiserem falar disso eu hoje não vos vou falar mas há alguns estudos interessantes sobre esse tópico e o nosso grupo de investigação publicou no mês passado quer dizer já estamos em junho ou seja em maio até mesmo um estudo sobre a possibilidade de fazer biópsia dentro do próprio ciclo e determinar testes determinar o desfecho dessa gravidez mas como esses testes ainda não existem de forma rotineira falaremos disso na discussão se assim entendemos. Aquilo que eu vos queria falar hoje é sobre a datação endometrial que está a ser muito utilizada. Ora não é um conceito recente no passado havia um teste que já se utilizava que era o teste de NOIS mas infelizmente não pegou o teste não pegou muito porque ele não era muito reprodutivo e não oferecia uma grande vantagem clínica. Ora fazermos o fast forward para 2011 efetivamente com as novas tecnologias que têm vindo a desenvolver-se nomeadamente com o high throughput technology ou seja a possibilidade de fazer uma sequenciação rápida e massiva de vários agentes ao mesmo tempo e de várias alterações expressivas ao mesmo tempo foi possível desenvolver o teste era que vocês todos já conhecem e com esse teste era possível determinar o momento exato com maior precisão desse do endométrio verificar se ele estava em termos de receptividade pré-receptivo receptivo ou pós-receptivo Ora o conceito era este mas faltava provar se o teste concordava com ele próprio ou não se ele era bastante reprodutível e esse foi o primeiro bom sinal quando se comparou com o Neues Criteria é que parecia efetivamente que o teste concordava com ele próprio ou seja isto era algo que era muito importante fazer-se várias avaliações ou na mesma mulher ou no mesmo contexto e perceber-se que o teste não entrava em discordância com ele próprio esse foi o primeiro passo importante e aquilo que se pensou foi vamos imediatamente tentar avançar em tentar ver na população em geral se o ERA poderá ou não ter algum benefício e a proposta que foi feita nessa altura foi como já na génese do ERA havia uma ideia de que a transferência à fresca era diferente da transferência à congelada foi necessário fazer um RCT com 3 grupos primeiro com uma transferência à fresca segundo com uma transferência à diferido e o terceiro grupo com uma transferência personalizada à diferida estes são os resultados já apresentados pelo caso Simão em 2016 e aquilo que vos mostra é efetivamente houve uma melhoria que podia parecer interessante mas que a gente não curou infertilidade com este tipo de teste ou seja que em pacientes sem implantação falha de implantação recorrente não parecia que este teste iria resolver por completo não parece que o endométrio é a causa das nossas 50 a 70% de falhas tem havido agora um desvio diferente na investigação quando se trata do ERA e aqui onde eu acho que é que são as informações mais encorajadoras e são os que no meu entender é que são o futuro que implicou duas coisas bastante importantes primeiro talhar o ERA para a população onde ele mais provavelmente poderá trazer algum benefício que é nos pacientes com falha de implantação recorrente na população em geral talvez isto fosse um pouco digamos demasiado entusiasta acreditar que todos os pacientes poderiam beneficiar do teste esta nova refocar do teste para a população RIF foi no meu entender um resultado importante e mostro-vos também os resultados mais recentes demonstrados na ESTA pela Clementa CISCAR com um upgrade utilizando Machine Learning e procurando utilizar a tecnologia NGS em vez de utilizar só o Array com 236 que era a tal versão 1.0 do ERA e aquilo que se verificou também é que nesta população quando se utiliza um tipo de teste que vai aprendendo com os seus erros e que vai cada vez à medida que tem mais testes para testar ter mais hipótese aquilo que se está a notar é que efetivamente os resultados são mais fiáveis e que estamos no caminho na direção certa aplicando na pessoa certa e com a tecnologia que tem possibilidade de aprender cada vez mais claro que há RCTs que são necessários e esses RCTs estão a caminhar a pergunta que muitos dos meus colegas quando eu faço esta apresentação fazem é ora bem mas é necessário nós forçarmos uma paciente a falhar várias transferências para podermos corrigir o problema bem este é um estudo do grupo de Maclon e da Yvonne Kut da Holanda que procurou ver isso mesmo será que em vez de ter uma alteração da datação será que com a mesma tecnologia era nós podemos prever antes de ter falha de implantação recorrente quem são os pacientes que vão ter ora eles nestes primeiros testes que ainda não existe um teste comercialmente disponível mas demonstraram novamente áreas de baixa curva acima de 90 que são resultados excelentes ou seja quando se consegue prever em mais 90% das vezes um teste ser real isso são realmente resultados bastante importantes e aquilo que fizeram foi tentar ver se em pacientes com implantação recorrente se o tipo de expressão deles a génica era similar ou se mostrava algum tipo de padrão aleatório aqueles que viram também que parece que as alterações expressivas que existiam estão primeiramente associadas a uma redução celular proliferativa ou seja levante-nos até uma preocupação que não estávamos a ver originalmente é que o endométrio parece condenar-se muito antes da fase lútea o que é que tem vindo agora e isto só em trabalhos em sílica o que é que isto quer dizer em trabalhos de modelo informático requerência informação validada ao vivo é que talvez isto possa ser verdade ou seja num futuro próximo poderemos talvez ter a possibilidade de ter um teste que ao mesmo tempo data o endométrio e verificar se ele é ou não um endométrio que está patológico ou seja passível de ter falha de implantação recorrente e no limite aquilo que nos iria perceber ou possibilitar era ter um endométrio que poderia ser simultaneamente um aos dois ou nenhum ou seja o ideal e aquilo que está a poder considerar trabalhar é a possibilidade de ter um teste que veja este tipo de alterações ao mesmo tempo falando de outros testes e agora concentrando no microbioma aquilo que nós podemos pensar quando falamos dos micróbios que estão em cima do endométrio é em duas alterações especificamente um deles sobre patologia ou seja alterações microbiológicas que nós sabemos que já são patológicas e aquilo que temos avaliado aí e já são estudos antigos é saber que por exemplo a vaginose bacteriana já foi associada muitas vezes a alterações e ao aumento da probabilidade de aborto quer tardio quer precoce essa é uma alteração e uma segunda alteração é a disbiose pequenas alterações do microbioma cuja o significado nós não conhecemos ainda aquilo que vos vou falar um bocadinho nos próximos 5 ou 6 slides que é a última parte da apresentação é será que o microbioma tem algum impacto na fertilidade ou não este é novamente um estudo do grupo de Genomics da Imaculada Moreno e que fez uma avaliação extensiva dos testes do endométrio e estes slides até se me recordo bem até me foram gentilmente cedidas pelo Carlos Simon e que mostra também efetivamente neste estudo que foi publicado na AJOC que o impacto microbial da comunidade microbiótica até parecia na nossa população FIV que é aquela que nós queríamos ver ter algum impacto na taxa de gravidez Ora quando se fala de disbiose aquilo que genericamente se percebe é que existem dois tipos de perfis ou um perfil lactobacilo dominante enquanto temos mais 90% de lactobacilo presente de forma relativa no microbioma e aquele que é não lactobacilo dominante e aquilo que vocês estão a ver aqui que é a relação dos lactobacilos com os restantes é o azul quanto mais prevalente está mais provável é haver uma gravidez que leva a um dado vivo traduzido de outra forma aqui nos lactobacilo dominante vem claramente que a gravidez se concentrou sobretudo nesses casos enquanto que os não lactobacilo dominante tiveram mais não gravidezes o aborto e só uma pequena causa uma pequena porcentagem de nados vive há uma validação prospectiva que está neste caminho em curso mas ainda temos informação um pouco precoce até podermos dizer em todos os casos que o microbioma vai ser aquilo que vai alterar por completo o nosso discurso existem efetivamente dois preocupações que vão esperemos nós ter resposta nestas validações prospectivas uma delas sendo que a maior parte dos estudos tem-se vindo a concentrar sobre a frequência relativa e aquilo que eu vos vou dar é um exemplo prático imaginem que só existem dois micróbios no endométrio se os dois forem lactobacilo dominantes o lactobacilo a frequência relativa será de 100% mas isso é muito diferente de um microbioma que tenha bilhões e bilhões de diferentes subespécies e que talvez poderá ter uma frequência menor de lactobacilos ou seja aquilo que estes testes ainda são dificilmente capazes de fazer é fazer uma distrinça entre aquilo que é uma carga total quantos micróbios existem na totalidade versus aquilo que estão a fazer atualmente que é só avaliar relativamente qual é a porcentagem de cada subespécie uma segunda preocupação que também tem vindo a ser levantada e o nosso grupo tem uma apresentação sobre isso nesta nesta ESHRE a primeira autora será Shari Markens e aquilo que veem como segundo resultado interessante é que há resultados discrepantes sobre aquilo que é a variabilidade do microbioma durante o ciclo menstrual alguns estudos dizem que isso não ocorre e que não aconteceu enquanto os outros estudos dizem que sim o júri aí está ainda fora e ainda faltam mais estudos mais robustos para perceber se um único teste nos consegue dizer de forma reprodutível se quando nós estamos a colocar aquele endométrio se o endométrio está ou não a ser disruptivo com algum tipo de micróbio em cima dele ou não enquanto isso o que é que nós temos alguma informação na qual podemos trabalhar é na patologia na endométrite crónica não é que os dados sejam espetaculares o problema que nós temos agora com a endométrite crónica acima de tudo é a falta de consistência sobre a definição eu aqui coloco-vos logo uma série de definições que são postas como a infecção persistente ou a presença de células pinwheel mas aquele que tem sido mais utilizado é a presença de células plasmáticas ou CD138 positivas há alguns grupos que têm vindo a acrescentar mais avaliações de imuno-histoquímica para tentar garantir maior fiabilidade qual é o problema da endométrite crónica é que ele raramente está a sintomas para além da infertilidade e os primeiros estudos como foram sobretudo muito negativos em termos da sua importância caiu um bocadinho em um desuso só foi muito recentemente que os estudos começaram a demonstrar que talvez nós estávamos não só a subdiagnosticar mas muito importantemente a subtratar e aqui a parte mais importante é que os primeiros estudos faziam um tratamento de chapa 5 em que davam a floxacina 5 a 10 dias a todos os pacientes e nunca mais voltavam a testar aquilo que tem vindo a acontecer nas avaliações mais recentes é que naqueles que procuram fazer tratamentos mais persistentes durante 10 a 14 dias pelo menos e naqueles que têm a importância de voltar a avaliar o endométrio a certificar que a terapêutica deles funcionou aí sim ultimamente a análise realizada demonstrou que parece haver benefício naqueles em que o endometrito crónico é acreditado por outro lado aqueles em que não houve cura aqueles em que a doença se persistiu as coisas pareceram ser iguais ou seja acima de tudo aquilo que vos queria poder falar hoje é se estão a pensar em introduzir na vossa clínica uma avaliação tendo um endometrito crónico por favor não testem por rotina só uma vez e deem antibióticos e mandem a paciente transferir se são crentes neste tipo de abordagem então por favor confirmem que a vossa terapêutica funcionou queria vos mostrar um estudo que é muito interessante que é o estudo de Cicinelli que foi publicado em 2018 e aquilo que ele fez foi rotineiramente avaliou se a paciente tinha ou não endometrito crónico e pronto na prática a Itália neste aspecto no setor público sofre o mesmo problema de Portugal no setor público que são longuíssimas filas de espera e então aquilo que ele fez nesse contexto foi testou a endometrite nas pacientes e não as tratou a seguir a isso com vivo ou com inseminação ou seja isto foram pacientes que depois do diagnóstico e do eventual tratamento estiveram 12 meses à espera de engravidar espontaneamente e os resultados que eu vos mostro aqui são os resultados que são expectáveis ou seja aqueles que foram negativos para endometrito crónico eram aqueles que mais provavelmente iriam engravidar enquanto aquelas com uma lesão já criada resolvida ou não aquilo que se pensaria é que essas se calhar ficariam sem conseguir engravidar mas não curiosamente os resultados reais aqueles que Cincinelli demonstrou este trocadilho foi só para vos reacordar um bocadinho antes do final da apresentação os resultados reais que o Cincinelli demonstrou foi que nas pacientes sem endometrite crónica em que aí a teoria foi que se calhar outra coisa fosse a causa da infertilidade ou nas pacientes com endometrite crónica persistente a taxa de NAD vivo ao final de um ano sem tratamento era baixa enquanto aquelas que tinham endometrite crónica ainda foi um grupo significativo e que tiveram sua endometrite crónica tratada e atenção quando se vê bem o estudo percebe-se que foi em alguns casos necessários duas, três ou até mais biópsias para evidenciar que a endometrite crónica era resolvida mas o interessante é que nesse caso ao final de um ano sem intervenção 70% dos casos tiveram uma gravidez que o levou a um dado vivo há um estudo mais recente nomeadamente utilizando outro tipo de técnica rápida e de microdiagnóstico para a avaliação que são capazes de ter ouvido falar que é a avaliação ALICE também da HIGINOMICS a estratégia aqui é um bocadito diferente em vez de pesquisa de células CD138 positivas aquilo que se procura é efetivamente se existe sinalização por RT-PCR molecular dos fatores microbiológicos mais frequentemente causadores de endometrite crónica e a vantagem que se pode fazer com este teste é determinar de uma forma reprodutível e com um baixo ganho ou seja sem haver uma grande quantidade de micróbio disponível pode-se potencialmente encontrar uma concordância entre os testes e uma maior fiabilidade e aqui aquilo que o estudo da Moreno também demonstrou foi que muitas vezes os médicos não concordam entre eles e aqui são exemplos onde efetivamente os testes todos que se pode fazer para diagnosticar endometrite crónica concordavam mas aqui é um exemplo onde vários testes clássicos não concordaram com a hipótese mais moderna de diagnóstico molecular no estudo que foi feito da Moreno que neste momento é pouca evidência que temos sobre a avaliação de RT-PCR neste tipo de contexto é que pareceu que quando ele foi aplicado tinha uma sensibilidade muito próxima do que juntar todos os outros testes juntos de uma só vez e isso são resultados promissores que carecem de validação mas que são resultados potencialmente promissores e isto tudo junto era sumariar o teste que seria perfeito que era juntar todas estas avaliações de uma só vez em um só teste comercialmente isso já existe com uma abordagem do E-Genomics que é o endométrio e a ideia seria se num futuro mais ou menos lógico conseguíssemos ter um teste validado e cost effective que pudesse diagnosticar todas estas alterações de uma só vez testes este que é no entanto o sumário do que nós temos nesta altura e aquilo que vos estava a falar são grosso modo que existem 3 a 4 subtipos de testes existentes e que os testes nesta altura se baseiam em resultados que precisam de mais validação em RCTs em termos de sumário se existe ou não um teste que podemos utilizar a todos os pacientes nós não estaríamos aqui se existisse esse teste ou seja a discussão nem seria necessária e todos nós estaríamos a fazer esse teste aquilo que eu acredito no entanto é que estamos a fazer muitas direções ou muitas pesquisas de boa qualidade na direção certa sobretudo por uma população restrita nossa que é a população RIF os testes que neste momento existem no mercado no meu entender não irão curar a infertilidade e aqueles que estão a propor a utilização rotineira ou a dar rotineira no meu entender acho que é um bocadinho de wishful thinking um pouco de otimismo exagerado acreditar que o que a 70% das falhas de implantação possam viver devido aí também não é o que as pessoas estão a propor neste momento apesar de alguns países estarem já a fazer isso e algumas clínicas estarem a aproveitar para fazer este tipo de testes muito precocemente também são testes que no entanto requerem de validação perspectiva maior e muitos destes testes já estão em curso e acima de tudo aquilo que me aprecia ou que eu aprecio muito nestes testes de segunda geração que estão a ocorrer não só pela eGenomics mas as outras iniciativas também é a aplicação de métodos moleculares que têm o potencial de aprenderem com eles próprios ou seja de ficarem cada vez mais refinados com a quantidade de testes que vão sendo realizados no entanto até lá não penso que haja nenhum tipo de malefício em esperarmos pelos resultados de RCTs antes de tomarmos uma decisão final sobre este assunto esta era um bocadinho a discussão que queria ter convosco espero que tenha permitido gerarmos um pouco de discussão e espero ter dado uma conclusão balanceada das coisas daquilo que acho que será aquilo que é a evidência atual Samuel parabéns foi assim muito 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 consistente é uma acho que é muito abrangente sobre temas de grande relevância para a gente poder gerar o debate eu vou segmentar a tua apresentação e puxar os nossos debatedores e ao longo da apresentação eu fui pensando para quem eu vou segmentar o debate mas é muito importante alguns temas que você chamou atenção sobre a pesquisa das células NK e imunoterapia você disse que nos últimos cinco anos houve um decréscimo disso na Europa infelizmente no Brasil isso ainda aparece especialmente na medicina da rede social na evidência da medicina de rede social ainda é um grande problema sabe e nesse quesito eu queria ouvir o Selmo o que ele acha da questão diante do que a gente entende como medicina baseada em evidência se a testagem de célula NK ou eventualmente ficou muito claro na apresentação do Samuel é que potencialmente pode haver benefício para um segmento de pacientes o problema é que a gente não sabe selecionar quem são os pacientes que possam beneficiar desse tratamento como é que a gente vai medir o efeito de um tratamento se a gente não seleciona bem o grupo potencial de benefício realmente para mim fica muito confuso o que você acha o Selmo Samuel muito obrigado pela sua apresentação um prazer muito grande te conhecer pessoalmente muito amigo do Sertinho do Sert que trabalha com ele depois quando você puder manda um abraço meu por favor até nem hoje ainda com certeza vocês trabalhando junto com essa equipe fantástica também é um prazer te conhecer essa pergunta que o Marcelo colocou na verdade que você colocou antes isso é um problema que a gente tem porque muitas vezes a paciente chega no consultório e ela já traz essa solicitação então você não vai avaliar minhas natural killers e aí o resultado o grande problema é a inconstância dos resultados inconsistência e inconstância dos resultados então a gente submete a paciente para uma esteroscopia e vou te dizer grande maioria dos resultados que a gente vê eles vêm com algum tipo de alteração independente da indicação que o Marcelo falou a indicação é a solicitação da paciente então é bom aproveitar isso você não acha que está na hora de a gente pelo menos abandonar essa história igual a gente fez com o scratch a pergunta para mim era se abandonava o natural killers nós temos abandonado ou seja eu não me lembro do último teste que fiz quer dizer lembro-me e até sabem onde é que o apresentei apresentei-o aí no Brasil e vou-vos apresentar a vocês ok vou-vos apresentar a vocês que eu acho que eu tenho aqui até o caso que tínhamos era um caso de uma mulher com 45 anos eu sei que isto é muito chato porque são as pacientes que nunca engravidam mas esta paciente tinha uma primeira biópsia que foi feita ok e nessa primeira biópsia veio que tinha uma hiperativação ok com imaturidade então aquilo foi proposto fazer scratching porque o relatório eu não sei como é que são os vossos relatórios da NK mas os nossos relatórios vêm já com o que temos que fazer está bem o nosso vem já com tudo o que é preciso fazer então vinha o relatório que era preciso fazer scratching era preciso fazer heparina aspirina uma dose alta de prostrona e já agora é melhor fazer uma nova biópsia para ver o que é que se passa para ver se corrigiram aqui o problema e então a gente fez a segunda biópsia ok e então aqui a situação foi olha então afinal pelos vistos fomos um bocadinho a mais ok e as células já estavam under activator e expressando demasiado então vamos cá baixar a dose da heparina façam agora HCG e por favor não mandem outra biópsia porque a nossa decisão de mandar a biópsia foi nossa ok não foi que as coisas tenham vindo por aí e este foi o teste final este foi o último ok foi quando por erro não bem por erro porque a paciente trazia outro resultado e nós quisemos validar quando por esta necessidade se parou por aí ok eu não vos consigo mostrar as mil e uma razões pelas quais acho que as células NK são insuficientes mas quer dizer quando se vai ver cada uma das propostas que são feitas para a cura das células NK como ter relações sexuais vão lá ver as meta-análises é verdade melhora um bocadinho a taxa de gravidez nada de especial aumento da dose da HCG aumento da dose da prostrana todos estes individualmente não melhoram nada de especial para mim no entanto o argumento que é o mais importante é quando na própria paciente o endométrio não concorda entre ele mesmo sem intervenção ou seja no meu entender já há muito tempo que é para abandonar a avaliação das células NK para mim está claríssimo para mim quer dizer tem guideline já apontando para isso tanto do ESRI quanto do SRM e eu não sei o que é difícil entender o motivo dessa busca é a mesma coisa que a gente quisesse avaliar a receptividade endometrial ainda por critério de nós é mais ou menos uma analogia do que do fato entendeu nesse contexto houve uma pergunta que foi levantada um bocadinho que acho que não sei como é que querem gerir a discussão eu recebi uma pergunta pelo chat querem que eu responda a isso? pode a Beatriz levantou uma pergunta que foi por videoistroscopia há um diagnóstico que se pode fazer de endometrite e que nesse contexto dão doxiciclina e metronidazol que efetivamente poderá alterar o lactobacilos e a pergunta que estava a ser feita é se valeria a pena verificar a seguir o tratamento de endometrite se deve obrigatoriamente investigar a flora ou não ora aqui para mim há duas perguntas que são importantes aqui um a parte novamente reforçar o nosso protocolo é um pouco diferente nós adicionamos não utilizamos de forma rotineira e primeiro ataque metronidazol mas utilizamos de forma rotineira a ceftriaxona e queria-vos explicar um bocadinho qual foi a nossa experiência quando começamos em 2014 a fazer a avaliação já mesmo ainda para a minha tese de doutramento de avaliação da endometrite crónica e aquilo que nós percebemos foi primeiro a estroscopia parece ser insuficiente nós perdemos muitas endometrites que parecem uma estroscopia parece normal e afinal a avaliação imuno-histoquímica demonstrava outro tipo de situação os trabalhos do Cinelli vão perfeitamente de acordo com isso porque ele também fazia estroscopia e ele que é um estroscopista de referência diz que falhava e os trabalhos da Moreno também parecem dizer isso ou seja pelo menos aquilo que eu acho que poderia ser bom se vocês conseguissem ter um bom laboratório é convidar e desafiar esse laboratório e fazer pelo menos uma avaliação do CD138 e quando se faz essa avaliação aquilo que vocês vão notar historicamente pelo menos comigo já me aconteceu duas vezes porque mudamos duas vezes da anatomopatologista é que vocês passam do zero diagnóstico para 100% diagnóstico todos os pacientes passam a ter endometrite crónica e aquilo que necessitam ter é uma reconversa com a anatomopatologista para chegarem a um acordo qual é que são as guidelines do vosso centro ok e aí na endometrite crónica isto não deve excitar muito a anatomopatologista porque são poucas pessoas que estão a avaliar e todos os que estão a avaliar é porque nós estamos a fazer força para eles avaliarem uma de duas abordagens já vi na clínica anterior onde trabalhava a decisão foi aumentar o número de marcadores imuno-histoquímicos a decisão mais recente com o anatomopatologista que estamos a utilizar agora com a equipa que estamos a utilizar é reavaliar o número de células a partir do mais qual consideramos que é cut-off mas isto é essencial porque se não fizerem isso 100% das vossas pacientes vão ter endometrite crónica e muitas delas vão ter 3, 4 avaliações sempre sempre positivas ok sobre a pergunta sobre os lactobacilos aí eu chamo a vossa atenção sobre um estudo recente que saiu com a avaliação do Febrin que é um produto do Menopur do Menopur não da Ferrin que do Garcia Velasco que foi apresentado já penso eu há um ano e meio em que uma simples alteração que nós fizemos que foi colocar antibiótico como profilaxia para a punção matou todo o microbioma que existia ou seja a pergunta que se faz é claramente com verdade que qualquer pequena alteração vai alterar a flora endometrial sem dúvida eu não penso no entanto que a seguir a uma alteração de endometrite se deve haver obrigatoriamente o microbioma no meu entender o microbioma ainda tem muita perna para andar para nós testarmos rotineiramente primeiro temos que mostrar de forma consistente que o microbioma altera a taxa de gravidez estamos a fazer esse caminho mas acho que ainda é precoce testarmos isto a todos os pacientes segundo temos que demonstrar que nesses quando a coisa está alterada tratar faz diferença e nós achamos todos concordantemente que é altamente improvável que um choque de antibiótico vá alterar o microbioma e aqui é a informação que nós temos também dos intestinos e dos dados intestinais é que é pouco provável que o antibiótico que é uma alteração de curto prazo vá ser o suficiente é provável que pré-bióticos e probióticos vão ser a resposta antibióticos é pouco provável que vá ser a resposta e então pelo menos são necessárias estas duas intervenções até se dizer que rotineiramente se esteve a testar nós não estamos rotineiramente a testar os lactobacilos nos pacientes após um teste de endometrito o Samuel eu acho que teve uma pergunta do Manuel aqui nas perguntas eu acho que você já abordou de forma clara não exato nós usamos estroscopia com a non-histoquímica sim há aqui uma situação que aí é importante e nós estamos cada vez a utilizar mais também é por uma decisão de custo-benefício mas é o sumar análise de QPCR como por exemplo o álice a estas situações e aqui a informação que está a procurar é potencialmente informação diferente Manuel que é inflamação versus agente causal da inflamação e aqui a pergunta eu penso que ainda está muito em aberto e eu gostaria e já tenho vindo a tentar mas ainda não conseguimos a convencer o Carlos Simon a fazer esse próprio estudo ele está aberto a isso mas esse no meu entender será o estudo que é interessante eu sei que ele já está a tentar fazer isso na população FIV mas o desafio que eu queria pôr e que eu tenho tentado pôr é um desafio ainda maior que é na população infértil sem tratamento ou seja essa é a população que nós vamos mesmo ver não é a população que desenvolve que não é a mais interessante porque é preciso ter uma coragem de dizer essas pacientes esperem para fazer o tratamento nós em Portugal temos essa particularidade é que efetivamente essas pacientes têm um ano de espera para serem tratados e então eu estou a tentar fazer esse estudo aproveitar um defeito de Portugal ter um ano de espera no sistema público para tentar fazer esse estudo combinado eu acho que aí vou-vos conseguir dar a resposta se a avaliação inflamatória e de agente causá-la ao mesmo tempo poderá ou não dar algum benefício no meu entender nos dois ainda é muito cedo quer num quer no outro para dizer está bem? Samuel não sei se você está acompanhando os elogios são grandes a Rafaela que trabalha conosco agradecendo e elogiando a qualidade da exposição o Manuel também elogiando não tem como não elogiar uma apresentação que foi muito completa e muito bonita esse tema da imunostoquímica de endometrite é um tema que atrai muito o Marcos a gente conversa a gente faz muito debate interno via WhatsApp e no telefone de São Paulo você quer comentar alguma coisa? algumas coisinhas vale é Samuel parabéns maravilhoso é eu uso também um outro marcador aqui CD45RB e também tento sempre respeitar o vigésimo primeiro dia porque porque as pessoas que fazem do 27º ao 28º dia ele acaba ainda mil 1.500 então e o paciente pergunta o que fazer então nós estamos justamente nessa fase suspendendo o NK usando o CD138 e o CD145 o CD145 desculpa 45 sim é o CD145 agora eu tenho uma curiosidade você acabou de publicar um artigo sobre transferência de embrião congelado na riuma onde você compara ciclo natural natural modificado e o ciclo artificial e absolutamente não há diferença na taxa de gravidez você estudou o endométrio para ver se era diferente nesses três grupos o estudo que se está a fazer referência eu penso que está a fazer referência ao estudo da Montagu que foi publicado há dois ou três anos não, não estou falando do publicado mês passado acho ok mas do nosso grupo sim, sim você publicou na riuma ciclo natural natural modificado e se não me engano artificial você comparou taxa de gravidez sim e é esse o estudo que nós estamos a falar que é o da Montagu mas não foi o mês passado já foi há algum tempo ele tem vindo a ser citado e nesses grupos nós não fizemos a avaliação de endométrio nesses casos uma mais uma pergunta que é essa que mata a gente aqui no Brasil não sei vocês aí em Portugal a paciente pergunta para a gente e a espessura do meu endométrio doutor e o aspecto do meu endométrio doutor é verdade você vai transferir com menos de 7 o meu aspecto está trilaminar o que é que você tem de dizer para a gente sobre isso ou seja vocês têm duas perguntas aí ao mesmo tempo ou seja um sobre o e aí sobre o pão natural é natural nós estamos vindo a modificar aqui um pouco o nosso entender para nós efetivamente no trabalho da Montagu a primeira preocupação que houve foi percebemos que quanto mais medicação damos mais porcaria fazemos ou seja mais alterações nós tínhamos lá então começamos a ser completamente anti-medicação LH puro nada de prostrona sequer apesar do estudo até nem mostrar que a prostrona significativamente alterava apontava para mas não significativamente o estudo mais recente que foi publicado no mês passado sobre um RCT comparar com e sem HCG afinal mostrou que aquilo que a gente viu retrospectivamente não era assim tão importante sobre a avaliação endometrial nós aí vamos procurar dar-vos dados muito bons na esfera agora no modelo de doação ok que é esse o modelo que nós achamos que é o mais importante ok que é aí que se elimina por completo o o o efeito da idade da mulher e da qualidade do embrião e aquilo que a gente vê é que efetivamente o endometrio é um bocadinho mais importante que o que estava antigamente as linhas são na ordem dos 6 a 7 e aquilo que se vê é que não só afetou a taxa de gravidez ok como de nada vive como de peso também ao nascer do bebê ok estamos nesta fase final isso é que eu não prometo que vamos conseguir ter os dados até conseguir vos apresentar e eu disse a SRM mas peço desculpa é na SRM que submetemos a gente submeteu para a SRM não sei se vamos ter tempo suficiente para conseguir mostrar os dados da subanálise sobre os fechos neonatais agora no meu entender o problema do endométrio não é o problema daquela mulher que tem de vez em quando menor que 7 isso felizmente não é assim tão frequente se calhar em 10% das pacientes nós vamos ter a paciente que é a paciente chata é aquela que tem 3 vezes seguidas 4,5 5,5 e aí há duas abordagens a abordagem mais clássica é essa mulher nunca é transferida até ter o endométrio de jeito e aí não vos consigo falar com evidência temos evidência temos trabalhos dos canadianos o nosso o nosso grupo e agora as duas pessoas até trabalham aqui na IVI que foi a Vânia Ribeiro e eu que sou o segundo de autor demonstramos efetivamente que essas mulheres engravidam menos mas continuam a engravidar bastante bem e que vai de acordo com os trabalhos que estava com os canadianos também é chega ali uma altura em que não é razoável proibir a transferência de uma mulher só porque a taxa de gravidez é um pouco mais baixa e a taxa de aborto é um pouco mais alta ou seja aquilo que eu tenho vindo a fazer cada vez mais e aí estou a falar de forma pessoal é literalmente abrir os artigos à frente das pacientes quando se costuma utilizar o artigo canadiano e mostrar olha está confortável com estes 5% de taxa de gravidez a menos e com estes 10% de aborto a mais assustar é vencemos sim muito bom muito bom pra gente não fugir ao tema e ao tempo já estamos chegando numa hora eu não quero se não a gente vai passar a tarde toda conversando com o doutor Samuel e eu adoraria ter essa oportunidade já é minha segunda conversa com ele Márcia eu queria te puxar pra discussão pra você você que está nos acompanhando desde o início está quietinha eu queria que você tá bom eu estou escutando e pensando a Márcia neste momento porque isto era o problema que eu tinha sempre com o Carlos Simão quando eu falava eu não sei se esse ditado existe em Portugal mas no Brasil mas em Portugal há o ditado do onde você vem do onde você vai já eu venho ou seja que o que você já está a dizer eu já fiz e tudo o que eu sempre tive discussões com o Carlos é não a gente já fez isso olha nem sequer estou a falar sobre esse assunto por isso provavelmente há muita informação aí escondida que eu sei de algum mas que não podemos apresentar mas o que é que a Márcia diria sobre a apresentação? Não excelente Samuel não mas que dúvidas teria sem críticas mas falando um pouquinho sobre o o teste era que foi onde a gente começou por acaso cinco minutos antes de eu entrar eu recebi um e-mail avisando que a publicação do multicêntrico vai sair foi aprovado e está saindo agora então assim também tinha muitas dúvidas no início se o teste era a gente podia ou não ou melhor não sei se podia mas devia oferecer para todas as pacientes hoje com esse multicêntrico a gente está tendo respostas que realmente tanto as taxas de implantação quanto as taxas de gestação e bebê nascido vivo realmente tem um bocadinho um pouquinho de aumento de uma porcentagem de aumento então acho que vale não sei se repensar e oferecer para todas mas talvez aumentar o grupo de pacientes que os médicos estão oferecendo não só aquele grupo de pacientes com falha de implantação mas alguns grupos importantes como talvez aquelas pacientes com uma idade mais avançada baixa reserva que a gente sabe que tem um ou quem sabe talvez dois embriões a chance de conseguir outro é muito né é muito é muito pequena e talvez aí a gente poderia então pegar esse grupo especial também de pacientes para ter mais um grupo a oferecer e ganhar nos resultados finais acho que esse paper vem para ajudar isso mas um RCT já está em andamento né então é claro que apesar desse ser multicêntrico ter demorado muito tempo por causa do EN mesmo né e da quantidade de pacientes que a gente teve que excluir principalmente por causa dos problemas que a gente teve com progesterona acho que o RCT depois vai dar mais respostas quanto a parte de bom imunohistoquímica a esteroscopia etc eu nem vou tocar nesse assunto né que também não é o meu aí o meu maior ponto porque tanto no meu ponto de vista quanto no ponto de vista daí do nosso grupo e do doutor Carlos Simon né tudo que não tem embasamento científico tá fora da rotina né a gente tira em primeira linha do tratamento da paciente e bom muita coisa do que o grupo origem tá fazendo hoje né tá baseado na parte científica então né acho que isso também por isso que eles estão vendo uma melhora de resultados e aí quanto ao EMA microbioma endometrite né a gente ainda tá muito no começo de tudo né tanto das análises quanto do estudo foi uma coisa que a gente começou aí há um ano um ano e pouco então eu realmente acho né que assim concordo plenamente contigo que falta muito resultado até pra gente saber né cada vez mais tanto explicar quanto entender os casos que a gente tem mas uma coisa que eu queria chamar atenção e até comentário da Beatriz ou outras coisas né ou talvez até outras pessoas que puderam pensar dessa forma acho que quando a gente fala de tratamento e cada vez a gente tá falando mais de personalização do tratamento então né fazer pesquisa seja da maneira que a gente tiver né ou coordenado no fluxo da clínica ou cada médico fazer o melhor teste que achar mas fazer o tratamento conforme o resultado daquele teste né não vamos dar antibiótico pra todo mundo não vamos fazer ístero pra todo mundo não vamos fazer NK pra todo mundo ou só porque a paciente pediu né e aí a gente vem com uma fase de webinars e de conversas com o grupo né do Marcelo principalmente com o Marcelo o quanto a gente precisa conversar e ser transparente com as nossas pacientes né porque aí a gente só vai ter a ganhar então assim essas condutas de fazer tudo pra todo mundo hoje eu acho que não tá mas na prática né a gente tem realmente que personalizar seja com testes enfim era e malícia ou com outros testes né da melhor forma possível acho que isso que eu queria comentar Marcelo adorei seu comentário Samuel você quer comentar alguma coisa do que a Márcia falou não não pra mim eu acho que estamos mais ou menos na mesma linha aliássia exato Samuel eu vou te fazer a última pergunta que veio aqui no chat eu vou fazer a pergunta porque quem tá fazendo a pergunta é a Manuela que é o nome da minha filha então eu vou falar que a doutora tem prioridade porque é o nome da minha filha a última pergunta é se você faria PRP provavelmente ela tá falando de PRP em endometro fino sim pronto nós neste momento não estamos a utilizar PRP o intuito é múltiplo porque a ideia é que o PRP melhora tudo a qualidade dos ovos melhora a qualidade do endometro etc nós não estamos a utilizar PRP temos algumas preocupações até com a segurança do PRP também ou seja a utilização rotineira do mesmo esse eu acho mesmo 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 que o PRP não vai sobreviver um RCT com certeza Samuel queria te agradecer agradecer o Marcos o Selma a Márcia agradecer muito a sua sua gentileza conosco já é a segunda vez que você tem a oportunidade de compartilhar seu conhecimento sua experiência e eu quero saber se Samuel eu consigo te convidar para mais em público eu já estou perguntando entendeu você viu que se deixasse a gente ia discorrer sobre a ideia é essa é gravar a apresentação e forçar a responder em público a gravação muito obrigado Samuel não estou disponível para ter visto o que nós aprendemos é colaborar nossa gratidão a sua gentileza conosco não estou cá para isso obrigado a vocês está bem obrigado boa tarde para todos tchau que vai meus caras obrigado obrigado obrigado